Homens mal treinados, mal remunerados, ganham uma arma e um distintivo e se sentem Deus Deveriam seguir a lei, mas fazem leis, e no final quem sofre são os meus Agridem trabalhadores, agridem idosos, e vivem mandando mandatos pros MC Se querem mesmo trabalhar, querem mostrar serviço, querem mesmo prender ladrões Então comecem por ali, ali só tem ladrão, egoísta e prepotente Até dentro da cadeia tem cara mais decente Salve, salve rapaziada, DLMC, pega a visão do bagulho, manda um link do seu aí pra mim Raikaze e K-Black, Big Boss, clipe oficial, só no canal do Raikaze, vamos ver como é que tá o bagulho Tapete vermelho chegou no sapato, não se promove, vende essa droga, não cruza essa droga Não se promove, vive na sombra Tapete vermelho chegou no sapato, não se promove, vende essa droga, não cruza essa droga Não se promove, vive na sombra Big Boss, tipo Tic, fente, atatatá Big Noise, Life, Cic Big Boss, tipo Tic, fente, atatatá Big Noise, Life, Cic Rorre eu, por aqui que eu só observo, mas nem sempre absorvo Se tu não agir pelo certo, o teu rio vai virar esgoto Eu não sou super herói não, mas eu sou poderoso Vou esquivando dos socos do mundo malicioso Mundo quer ver tu cair, senão teu coração dói no bolso Sistema cabuloso, ou você morre de fêmea ou de desgosto As vezes falta força dessa fur que eu to fardo Que você seja feliz também, gente feliz não enche meu saco Jornalista fala que o rap é porta de entrada pro crime, o que seria da minha vida? Não é porta de entrada não, é a porta de saída Big Boss, tipo Tic, fente, atatatá Big Noise, Life, Cic Big Boss, tipo Tic, fente, atatatá Big Noise, Life, Cic Atividade menor, veja quem é não divulga O que se vende não usa, sei que o coin te suga Mas não é motivo pra perder a conduta Sem dar o vidro pra vila dar O que fala e que surta ou atura E o canela seca na cintura Isso é mal postura Quer me proteger, não dorme Mas não congila pra não tomar o bote Ninguém tá morrendo à toa Mulher casada não pode Mas tá bem mais que revolve E assim nós vai levando a vida Sem falta com a disciplina Distante de toda a inveja Focado e ainda volta por cima Baixando que nós tá de tocajão A vida é louca e não tem pra trocar, sai fora Tenho vários vínculo na boca e não faço mais parte Mas tem contato de sobra Quer fumar rachixe? Ela cola Deixa que eu tchau, fica na bola Cola a casa amiga da Oreo Só levanta os tábios que eu demora Big Boss, tipo Tic, fente, atatatá Big Noise, Life, Cic Faltar FB, né? Big Boss, tipo Tic, fente, atatatá Big Noise, Life, Cic No olho a maldade Como se amutrou na grana É pouco e pouco a pouco Traz a puta pra minha cama Tira a culpa da minha cama Faz a busca, traz a escama Paz, não vende, aluga Atrás de ti me ajuda O Filarini de Arronzão na madruga Essa porra me suga Eu tô no loop de fuga No beat do loto Com vinte mil lugares Que o hip hop me levou com o sugar Rio gangue no pó de pop Vamos vulgares do rock em Rio A pocket nos bares Viu cruzando mares Evagindo lares Que eu te vi de poder Tipo ouvindo Thales Tapete vermelho Chegou no sapato No olho a maldade Como se amutrou na grana É pouco e pouco a pouco Traz a puta pra minha cama Ei Tira a culpa da minha cama Faz a busca, traz a escama Paz, não vende, aluga Atrás de ti me ajuda O Filarini de dia 1 Só na madruga Essa porra me suga Eu tô no beat do gusão Atividade que é black Gente que até cria de rua Olha esse perreco natura É miliano de coin Foda-se tudo esse cilha da puta Nota na bala do cego Vários não tem pra burreto Sabe qual que é o remédinho pra verme Isso é mal postural Se é pra falar da verdade Também tô no corre da grana Pode aguentar papinho de babaca bacana Prefiro ela na cama Minha cana Vida ordinária sacana Mas não se ilude com a fama Quem tá no erro a cobrança Tá vindo pesada Mas tipo lamava Mava é siciliana Vem com a minha parte na real Quero que se foda Fazer povinho passa mal Todo dia é guerra Vagabundo chama o sal Mano se promove Nem divulga cada qual Tapete vermelho Chego no sapato Não se promove Pende essa droga Não usa essa droga Não se promove Vive na sombra Tapete vermelho Chego no sapato Não se promove Pende essa droga Não usa essa droga Não se promove Vive na sombra Esquece Tá maluco Cê é louco Pega a visão do bagulho rapaziada Eita porra Aí ó Pega a visão do bagulho Quem começou foi o Spinardi O refrão é maneiro Põe o refrão daora Gostei do refrão Interessante Aí O Quem versou primeiro foi o Qualy Isso aí Qualy começou versando Macetou no verso O Qualy é muito bom de verso De flow De métrica O Qualy é sinistro Até cantando O Qualy embaçado Esse aí é completão Foda Aí Veio o K-Black Macetou Porra Primeiro verso do K-Black Já dava pra ter terminado o som ali Muito bom Puta construção de verso do caralho Tipo Um bagulho atrás do outro Que ia batendo Encaixando Encaixando Tava fazendo tipo um livro Tá ligado Só pontiline Tipo Sei louco Bagulho cabuloso Maneirão Construção de verso Foda Foi até o final Macetando muito a pontiline Tirou onda Deu aquela brincadinha Eu deixava ela a bola Tá ligado? Não vai ficar aquela vozinha Que ele fala Eu deixava a bola na bola Foda Foda Eu com vocês Scary Hacked E é nó rapaziada Tê Foda 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 Foda